Música A UFSM disponibiliza vários bares para o consumo de bebidas e alimentos para os vestibulandos. O repórter Felipe Laude encontrou uma outra opção de alimentos para os vestibulandos. Durante o período de vestibular, os médicos indicam que os vestibulandos devam ter uma alimentação rica, saudável, comendo cereais, tomando muita água e comendo bastante frutas. Eu encontrei aqui uma banca improvisada, numa belina, aqui do seu Elvio, que está aqui do lado da casa do estudante. E aí, seu Elvio, é a terceira vez que o senhor vem aqui no vestibular. Como é que estão as vendas aqui no dia de hoje? Está boa. Graças a Deus que todos os dias eu trago as minhas coisinhas e tudo vendo. Vendo tudo, né? Na volta do dia eu vou para casa vazio. O que o senhor trouxe para vender aqui? Trouxe abacaxi, melancia, pesco, né? Trouxe banana também, se foi. Então, todas as coisas que eu trago, sai tudo, graças a Deus. Pouca coisa, por enquanto, né? Depois a gente vai aumentando, né? O pessoal ser agradado e gostar das coisas, né? A gente viu aqui que já saiu bastante, banana já não tem mais. Já não tem mais, já está no fim. A laranja também não tem mais, se foi, né? Então, eu vou aumentando a mercadoria, né? Conforme o pessoal vai chegando, vai gostando, né? Essas frutas vêm de onde? É, um pouco vem de fora da colônia, né? Mas a melancia é paulista ainda, não tem da nossa. A nossa começa dia 20, né? A abacaxi também vem de longe, né? Abacaxi não tem aqui, né? O senhor é daqui perto? Mora aqui perto? Aqui em Camumbi mesmo, moro. Como é que surgiu essa ideia de vir aqui na época do vestibular e vender as frutas? É, isso aí eu já tinha trabalhado aqui, né? Eu sempre vendo que tá na rua, né? Tudo, né? Mas agora eu peguei a licença aqui parado, já não gasto a gasolina e tá vendendo, né? Arruma os freguês e o pessoal foi gostando da mercadoria, né? Então, tá bom. Por enquanto, né? Pouca coisa, mas vendo tudo, né? É isso aí, muito obrigado. Pois então, Marana, a gente viu então aí uma alternativa bem diferente de vendas aí de frutas. Pra você que tá passando pelo campus e não deu tempo de comprar uma fruta, passa aqui no seu Elvi e compra a sua. Vale a pena. Felipe Laude para a TV Campus, na cobertura do vestibular 2012.